MEGA SPACE MEGA SPACE MEGA SPACE MEGA SPACE Categoria trio qualidade de 4 a 8 positivos o primeiro colocado com 259,6 foi o Lucas Pereira da Alto Sol de Montes Claros Lucas Pereira da Alto Sol de Montes Claros parabéns, primeiro colocado é o Lucas categoria amador até 10 conetas primeiro colocado com 141 decibéis foi o Douglas da Artsound Artsound de Barão de Assis, Minas Gerais já pode ficar por aqui o Douglas que vai pegar mais um troféu na categoria amador até 4 conetas e mais um na categoria amador até 2 conetas 3 troféus aí de primeiro colocado pro Douglas parabéns Douglas, primeiro colocado aí nas 3 categorias categoria profissional até 4 conetas primeiro colocado com 139 decibéis foi o Eduardo da Street Sound de Belo Horizonte Eduardo da Street Sound de Belo Horizonte parabéns, primeiro colocado vamos lá, começando então a categoria rebaixados categoria Fiat Aro 14 com molas primeiro colocado 14,5 dianteira 15 e 1 na traseira foi pro Deiber Weber Deiber Weber da Suspin Flex parabéns, ele que é de Belo Horizonte, Minas Gerais se o Deiber não estiver aí pode pegar pra ele pode pegar, se quiser pegar o troféu pra ele se for da equipe dele sem problema nenhum Fernando da Suspin Flex primeiro colocado parabéns, primeiro colocado é o Fernando categoria Fiat Aro 15 suspensão de rosca segundo colocado com 9,1 na dianteira 11,2 na traseira foi o Diogo Oliveira da Suspin Flex Diogo Oliveira da Suspin Flex segundo colocado e o primeiro colocado com 6,5 na dianteira 8,1 na traseira foi o Alexander de Belo Horizonte categoria Fiat Aro 15 com molas terceiro colocado com 12,3 dianteira 11,1 na traseira foi o André Luiz da Elixão e Suspin Har André Luiz pode chegar pra cá terceiro colocado é o André Luiz o segundo colocado com 8,7 na dianteira 9,4 na traseira foi o Juninho da Arrastandos Juninho da Arrastandos e o primeiro colocado com 8,5 na dianteira 7,9 na traseira foi o Nélio da Silva da Travados Preparações Nélio Silva Travados Preparações pode pegar o troféu pra ele ele foi embora vai pegar o troféu pra ele categoria Fiat Aro 14 suspensão de rosca segundo colocado 9,5 dianteira 9,6 traseira foi o Erveni Erveni Jurgê da Suspin Flex é isso? parabéns segundo colocado em Pé de Belo Horizonte e o primeiro colocado com 7,4 na dianteira 7 centímetros na traseira foi o Ramon Ramon aí da equipe Os Meninos do Paraguai de Contagem parabéns categoria Xtreme Aro 17 suspensão a ar primeiro colocado com 1,4 na dianteira e na traseira foi o André Luiz da Asa Suspensões André Luiz da Asa Suspensões primeiro colocado parabéns categoria Fiat Aro 16 Xtreme primeiro colocado com 5,9 dianteira 7,9 traseira foi o Wesley da Personal Car Wesley da Personal Car primeiro colocado categoria Fiat Aro 14 Xtreme primeiro colocado foi o Wagner Luiz da Personal Car Wagner Luiz da Personal Car categoria Fiat Aro 13 suspensão a ar primeiro colocado com 4 na dianteira 2,7 na traseira foi o Diego da Turing House Diego da Turing House parabéns primeiro colocado ele que é da sorte de Contagem em Minas Gerais em Minas Gerais agast com 5 que é de a Santana sim número corrida alguma conhec Mang focused antes não